Hoje dia 28 do 12 de 2020 estamos aqui em atividade colocando alguns portes de um loteamento aqui na cidade de Paracatu, Minas Gerais. E a gente está fazendo uma atividade interessante aqui que é a colocação desses portes. Nós temos aqui várias frentes de serviço, onde a gente realmente está aqui dedicando a esse serviço. Eu, o Leomar, técnico do nosso trabalho da Eletropa, estou aqui acompanhando esta atividade para que tudo saia bem. A equipe, graças a Deus, é uma equipe conscientizada, muito organizada, e a gente não tem tido problema em relação à segurança do trabalho. A equipe da Eletropa, tanto parte de eletricista como encarregados, supervisores e eletricistas, são muito compromissados com os quesitos de procedimentos da empresa. Então eu sinto muito feliz e satisfeito por poder estar trabalhando aqui na Eletropa, por esse motivo, porque as pessoas são realmente compromissadas aqui com os quesitos de segurança do trabalho. Muito legal. Nós estamos fazendo a perfuração para a colocação dos portes nesse loteamento. E, graças a Deus, está indo tudo bem. Já colocamos muitos portes aqui. Eu não sei exatamente a quantidade, mas a gente tem colocado muitos portes aqui, porque a área desse loteamento aqui é muito grande. Temos a equipe aqui também fazendo perfuração para a colocação, consequentemente, desses portes. E aqui nós temos dois caminhões à disposição para que nós possamos executar essa tarefa e carregar os colaboradores da Eletropa. Eu, Leomar Aragão, estou aqui muito animado para o ano de 2021. Eu tenho certeza que vai ser um ano muito bom, muito promissor para todos nós, que tudo isso vai acabar por terra, vai cair por terra essa pandemia. Eu tenho certeza que muitas empresas levantarão e nós teremos novamente aí pessoas empregadas. nós temos, segundo o IBGE, mais de 37 milhões de pessoas em situação de miséria. E esses dados, com certeza, vão melhorar. Eu estou rezando e pedindo a Deus para que tudo isso possa melhorar. Que Deus abençoe a você, a sua empresa, a sua família. Que você tenha aí um bom final de ano. Que se você está passando por alguma dificuldade de desemprego, você pode ter certeza absoluta que Deus está no comando de tudo e você não está sozinho. Você tem um Deus que é maravilhoso e pessoas, com certeza, maravilhosas que da onde você não sabe explicar, Deus manda pessoas para te ajudar. Pode acreditar e confiar nisso. Abraço, sucesso para você, para a sua empresa. Você que teve problema com a sua empresa, quebrou, você pode ter certeza que você vai dar a volta por cima e vai voltar muito mais forte do que você imagina se você colocar Deus na frente de tudo isso. Pode ter certeza disso. Sucesso para todos nós. Fica com Deus.